do lançamento do novo Tambaú da Gente. O programa comandado pela jornalista Karine Tenório estreia na próxima segunda-feira com muitas novidades. E você vê um pouco aqui no Tambaú Agora. Vai! O café da manhã com parceiros da rede Tambaú de Comunicação marcou a pré-estreia do novo Tambaú da Gente. Sob o comando da jornalista Karine Tenório, o programa vai trazer a marca do compromisso da emissora com a comunidade e o telespectador. Um perfil que vem sendo trabalhado na construção de um público cada vez mais qualificado. Acho que é um caminho muito forte, muito contundente que a RTC toma com a contratação da Karine e o Tambaú da Gente num novo momento. Não um momento mais forte, mas respirando a João Pessoa, respirando a Paraíba e trazendo o que há de melhor para a televisão paraibana. A trajetória de Karine é marcada pela forte relação com o jornalismo comunitário, a preocupação com o social e o conteúdo apresentado agradou o público. É um formato muito interessante que dá uma nova roupagem ao jornalismo da Paraíba, torna essa comunicação mais segura, mais precisa, mais delicada e com a fortaleza dessa TV que cada vez mais ela inova na comunicação. Esse novo formato agrega muito aos parceiros e às marcas em função, inclusive, das análises mercadológicas, análises de desempenho de cada veículo, de cada canal e agrega muito para nós que somos parceiros, para que possamos interagir de uma forma mais consciente e de uma forma mais coerente com o nosso público específico. Eu acho que Karine vem para preencher um espaço que eu já estava ali esperando por ela, né? Essa empatia com o público que ela tem, casa muito com o perfil da nova comunicação que a TV Tambaú está querendo estabelecer com o seu público, né? Me surpreendi com o projeto inteiro da TV, me surpreendi com o posicionamento da TV e a vinda dela, traz o que ela já vem da sua própria formação, né? Uma profissional extremamente prudente, equilibrada, trafega facilmente dentro dos conteúdos do que ela já traz com a população. Estou avaliando com muito positivo esse movimento da TV Tambaú e, sobretudo, esse momento em que Karine, que tem essa vivência com a comunidade, que ela possa dar uma nova dimensão ao jornalismo da TV Tambaú. Karine, acho que é um nome que traz credibilidade, eu acredito que vai fazer a diferença na programação da TV Tambaú e quem ganha com isso são os telespectadores, mas o mercado publicitário também. Para os nossos clientes é isso que interessa, a gente estar perto da população, a gente estar entregando um conteúdo de qualidade associado às nossas marcas. Essa nova formatação do conjunto da rede, mais a Karine, é muito importante para o sistema Tambaú. E a estreia já tem data marcada, será dia 16 de julho, neste espaço que Karine Tenório vai estrear com o novo Tambaú da gente. Uma estreia que também traz uma grande responsabilidade, né Karine? Demais, é um desafio assim, enorme, mas que a gente está pronta, eu estou pronta para encarar esse desafio e junto comigo vai ter toda uma equipe que também está vibrando na mesma sintonia. Então assim, o nosso compromisso com o público é enorme, né? E a gente quer fazer o melhor mesmo, a gente está se dispondo a isso. Frio na barriga tem que ter, porque senão a gente não tem coração. Então o coração está batendo forte, tem frio na barriga, mas a gente está pronta. E Karine também vai estar com o pé na comunidade, não é só aqui no estúdio não? Não tem como eu ficar longe da comunidade, então a gente vai estar trazendo os assuntos de comunidade sempre e em alguns momentos eu estarei lá pessoalmente na comunidade. Então assim, não tem como eu ficar longe. Perfeito, então sorte aí para a nossa Karine Tenório que estreia na segunda-feira. Eu vou dar um tapa na beleza e volto com a parte final do Tambaú agora. Volto já.